Bom dia, ótima quarta-feira a todos nós, na paz do Senhor Jesus Cristo. O que temos feito com aquilo que o Senhor nos tem acrescentado em nossas vidas? Sim, pois nada do que temos é nosso, tudo é de Deus. Ele acrescenta a cada um de acordo com a sua vontade, porém Ele acrescenta não para nós ficarmos nos vangloriando e ficarmos esbanjando. Enquanto nossos irmãos passam necessidades e até mesmo fome, o Senhor acrescenta a cada um de acordo com a sua vontade, pois Ele quer que saibamos fazer a gestão do que Ele nos tem confiado para gerir em favor dos menos favorecidos e desta forma tornar a vida daqueles que estão à nossa volta melhor. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. 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 Obrigado.